Universidade Rinodê, áudio da semana. Erick Bastos, Imperial Diamante Elite. Bate-papo com o Imperial. Pra quem me conhece, eu me chamo Erick Bastos, eu tenho 28 anos de idade, eu tenho hoje 5 anos e 4 meses do Grupo Rinodê, e sou muito feliz, mas como eu entendi esse negócio é engraçado, e ao mesmo tempo utópico. O meu patrocinador, que hoje é aniversário dele, inclusive, já deu parabéns, imagina você passar aniversário num cruzeiro, já deve ser interessante, né galera? E pra eu conhecer esse negócio, eu conheci numa entrevista de emprego. Quando eu procurei o Grupo Rinodê, eu tava devendo mais de 100 mil reais. E eu não sou uma pessoa que acreditava na pessoa que apresentou, porque eu conheci o Marcelo Barros numa entrevista de emprego, os dois procurando emprego. No mesmo dia à tarde, um cara apresentou o projeto pra ele, eu gravei o nome dele, fui no Facebook, cara, procurei esse cara, mandei mensagem, no dia seguinte ele me mostrou o projeto, dois dias depois eu tava com o cara que apresentou pra ele, que nada mais, nada menos do que Evandro Viana. Então, é meio utópico, porque como eu entrei nesse negócio, o próprio Evandro fala, velho, não tem explicação. Você pegar o teu carro e pôr uma entrevista de emprego, quatro dias depois você entrar no Grupo Rinodê. Não tem. Eu acho que Deus, ele olha quando você tá em movimento. Ele te dá um presente, mas quando você realmente... Ele vem e fala assim, cara, tem algo pra você que eu quero te dar, mas se você tiver realmente disposto a oferecer isso mais cada vez pro mundo. Então, eu comecei esse negócio em 2013, com 22 anos de idade, devendo 100 mil reais. Casei com a minha esposa, a gente vai fazer 6 anos, 7 anos de casado agora, e quando a gente casou, a gente casou pra morar na casa da minha mãe, então eu não tinha condições. A gente casou e morei 10 meses na casa da minha mãe, pra depois conseguir alugar o primeiro lugar, pra gente poder sair. Então, realmente, a gente não vem de uma família rica, não vem de uma família, não sou herdeiro, pelo contrário, estou construindo herança através desse negócio, mas a gente viu uma oportunidade. Mas voltando um pouquinho mais, quando eu comecei a estudar o setor de marketing multinível, essa indústria, pra mim tudo era pirâmide, tudo era algo que não funcionava, tudo era algo ilícito, e isso era a minha cabeça. E aí eu comecei a entender algumas coisas. Eu tenho um amigo que ganha muito dinheiro no setor profissional, e ele falou assim, cara, como é que você está falando de algo que você nunca estudou? E eu sempre gostei de falar algo que eu tivesse sabedoria, tivesse credibilidade. Então eu comecei a estudar 90 dias. Nesses 90 dias eu estudei cerca de 20 empresas. Então eu não escolhi, e a ReinoD apareceu nesses 90 dias, eu não escolhi a ReinoD por ela ser bonitinha. Eu escolhi por ela ser a melhor opção daquelas 20 que eu tinha estudado. E realmente ela era a melhor opção, por alguns fatores que a gente vai decorrer aqui da nossa palestra de hoje. Mas eu comecei a entender que às vezes a gente fica preocupado com o futuro e esquece que o presente constrói o futuro. Quando eu entrei nesse negócio, algo ficou muito claro pra mim. Eu entrei, eu olhei, o Evandro estava ganhando lá 46 mil reais. Eu falei, cara, se esse cara demorou um ano pra ganhar 46 mil, e ele tem uma certa habilidade, digamos que eu demore 3 anos pra ganhar 46 mil. Cara, eu estou muito bem de vida. Porque eu nunca ganhei 46 mil na minha vida. O máximo que eu tinha ganho era 15 mil, mas foi dois meses num projeto que eu fiz e não foi, tipo, mensal. Então, mensal, meu ganho era 2 mil e 500 reais em média pra entrar no Grupo ReinoD. E antes de entrar no Grupo ReinoD, eu fiz faculdade de Direito até o quinto semestre. Fui considerado um dos melhores alunos da Universidade Católica de Brasília. Mas, no quinto semestre, eu conversando com um professor meu, ele olha pra minha cara e fala assim, por que você não sai da faculdade? Eu falei, você é doido, professor? O cara que eu mais gosto, o cara que eu admiro, o cara mentou, o melhor professor, ele fala isso. Ele falou, não, teu lugar não é aqui. Eu falei, como assim, professor? Ele, o que você quer? Eu falei, não, professor, eu quero ser juiz e tal, minha mãe é advogada, eu quero ser juiz. Ele, não, você não quer ser juiz. Você quer ser rico. Eu falei, é, também. Também quero ser. Ele falou, então, sai da faculdade. Eu falei, não, você é doido. Ele falou, Eric, me dá seu número. E eu lembro, eu tinha, sei lá, 20 anos de idade quando eu saí da faculdade. E eu falei, ele me dá um número. Eu falei, eu quero ganhar 100 mil por mês. Ele falou, sua mãe anda com vários advogados. Eu falei, vários. Estou na UAB direto. Comecei a fazer petição pra minha mãe com 14 anos. E ele falou assim, me conta um advogado amigo da sua mãe que ganha 100 mil. Eu falei, não tem. Aí ele falou, pois é, sai da faculdade. Eu falei, mano, que bicho maluco, velho. Mas aquilo ficou na minha cabeça. E naquele semestre eu nunca mais voltei. E minha mãe acabou de entrar na sala, aquela ali, uma salva de palmas, dupla elite, Fátima Basta. Essa mulher maravilhosa. E ela sabe de toda essa história. Mas quando eu larguei a faculdade, realmente pra ela foi tipo um choque. Meu irmão formou, tá aqui meu irmão, dupla elite também, Maico Bastos, formado, bacharel em direito também, e dupla elite do negócio. Então, mas foi um choque. Só que eu falei, cara, eu quero empreender. E aí eu comecei. Eu comecei a estudar esse negócio, estudei, entrei na RinoD. Aí entrei na RinoD, o que a gente faz? Vai vender. A venda é o dinheiro na hora. Então, eu e a Samara, a gente ganhou nos primeiros meses 3, 4 mil com vendas. A venda pagou a nossa conta. Só que a gente fez esse negócio e o Evandro falou assim, cara, você tem de um grande evento. Convenção Nacional. Quando eu cheguei na convenção, ele falou, eu falei, mano, eu não tenho dinheiro. Ele chegou pra mim, eu não perguntei se você tinha dinheiro. Você disse que ia ganhar dinheiro. Pra ganhar dinheiro, você tem que ir na convenção. Eu lembro que eu vendi um cubo de guitarra que custava 1.500 reais, eu vendi por 500, pra pagar os dois ingressos. E depois a gente deu um jeito com o carro, colocamos gasolina com o meu patrocinador e fomos de carro. Cheguei naquele evento, cara, tava lá, cara, lançamento de produto, primeiro dos 3 carros entregues da RinoD. Dois fluências, um Evoque, eu olhei Evoque, falei, caramba, é o sonho da Samara, nem vou gastar dinheiro, só bater esse tal de Imperial. Falei, beleza. Só que quando eu sentei naquela cadeira, eu tava com 0 ponto, gente. Devei nos 100 mil reais e com 0 ponto, que eu tava só vendendo. E naquele mês eu nem me ativei. Porque eu falava assim, se eu me ativar, eu não tenho dinheiro pra convenção. Mentira, né? Mas a gente fica inventando essas desculpas. Mas eu fui, quando eu sentei naquela cadeira, eu vi pessoas de 50 anos ganhando dinheiro, pessoas de 18 anos ganhando dinheiro, eu falei, cara, por que não a minha família? De coração, gente, às vezes eu nem pensei só, cara, por que não eu? Não, eu falei, cara, eu vou ganhar. Mas a minha cabeça era, por que não a minha família? Eu sempre quis um projeto que pudesse mudar a vida da minha família inteira. Que não seja da vida, mas de todo o meio da minha pessoa. um projeto onde, cara, nós fôssemos fonte de prosperidade. Eu falo pra minha equipe, vocês, cada um de vocês, é uma fonte de prosperidade pra quem tá ao seu lado. E se você não fala desse projeto, você tá negando a prosperidade pra quem pode estar perto de você. E a gente voltou, começou a fazer esse negócio, quatro meses diamante, seis meses duplo diamante, um ano e dois meses triplo diamante, dois anos imperial. E pra recortar a história, dois anos imperiais, ficamos três anos como imperial, batemos imperial diamante elite agora, na convenção, né? Chegamos na convenção sendo reconhecido. Mas, isso também é algo que eu quero falar com vocês. E eu acho que essa é a maior visão que eu quero passar pra vocês hoje. a sua vida até aqui já foi. E a maior pergunta que a gente não tem a resposta é que você tem que se responder quem é você. Muitas vezes a gente tá preocupado no time que a gente quer encontrar, no time que a gente quer construir, mas a gente não sabe quem sou eu. Quem é você? E quando eu digo quem é você, é quem você é daqui 20 anos. Você sabe exatamente quem vai ser você daqui 20 anos? Aonde você quer morar? Qual carro você quer dirigir? Qual o tamanho da equipe que você vai estar? Quantas pessoas vão estar nesse navio daqui 20 anos do teu time? Se você não tem uma visão clara, anota essa frase na sua cabeça. Anota essa frase na sua cabeça. quem anda por uma visão não para por um problema. Você só para por problemas quando você não tem visão. Toda vez que você não tem uma visão clara e objetiva do caminho que você quer seguir, os problemas deixam a sua visão embaçada, você para, você enxerga. Agora, como você tem uma visão traçada, cara, você não olha pro lado, você não olha pra nada, você tá obstinado. Uma pessoa obstinada é uma pessoa certa, com foco, um alvo certo, com uma decisão absoluta que não existe parar, existe concretizar. E aí você começa a observar. Às vezes a gente no mercado, a gente começa a observar algumas coisas. Ah, mas a Rinodé é grande. Tá, é mesmo. E eu vou usar a frase do nosso presidente. Você prefere construir um castelo ou viver no castelo que já está construído e expandir ele? Porque construir um castelo vai demorar 30 anos. E olhe lá se você vai conseguir. 30 anos. A questão é que as empresas do mercado talvez tentam ser a Rinodé, mas, cara, esquece. De coração, quando as pessoas vêm falar alguma coisa, eu falo, véi, não tem nem graça. Nós não temos a Rinodé porque, mano, não, é porque a gente tem uma gestão excelente e eficaz com a família Rodrigues. Não existe nenhuma gestão tão bem preparada como o grupo Rinodé. Só que talvez o pessoal olhe esse cruzeiro e falo assim, ah, um dia falaram isso pra mim, né? Mas, Eric, a Rinodé tá levando dois navios agora. Daqui cinco anos a gente leva dois navios. Eu falei, daqui cinco anos a gente leva dez. não tem essa questão, então a gente começa a observar algumas coisas que, cara, pensa comigo o seguinte, quem aqui gostaria de ficar nesse negócio pelos próximos trinta anos? Então, deixa eu te dar uma visão. Quem aqui acredita que ainda não cadastrou o Titã da sua rede? Eu ainda não cadastrei o Titã da minha rede, quem acredita nisso? Então, deixa eu dar uma outra visão. Quantos aqui conhecem e já ouviram falar? Quantos aqui já ouviram a Rosana Teixeira? Ouve o nome. Ela é a upline de todos nós aqui. Minha, Evandro e tal, sobe, né? Agora, deixa eu te dar uma parada que você não entendeu até hoje. Quando a Rosana entrou no negócio, o Evandro tinha seis anos. Talvez o Titã da tua rede tenha seis anos hoje. Se você desistir, ele vai entrar na rede outro. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Cara, quando a Rinodé nasceu, a minha mãe nem sonhava em me ter. E hoje eu sou imperial elite aqui dando uma palestra. Mas quando o Sano estava carregando perfume, o Alê também, todo mundo lá, a Isa, todo mundo. Cara, eu não tinha nascido. Eu não era nem espermatozoide, pô. Quando eu olho uns garotinhos de seis anos eu falo, ô Jesus, será que esse é o Titã? Ô Jesus, será que esse é o Titã? Sabe, às vezes a gente não entende o que é visão de longo prazo. Quando você continua no caminho, eu sei que Deus, ele tem um projeto. Quantos aqui acreditam em Deus? Quantos acreditam em Deus? Ótimo. Deus, ele tem uma pessoa super especial pra colocar na tua rede pra se aposentar. Agora, quando vai ser, eu não sei. Só que pensa o seguinte, se ele olhou pro nosso amigo aqui e ele fala assim, cara, eu vou dar pra ele, aí nosso amigo desiste. Ele vai falar, poxa, ele desistiu, então deixa eu entregar pro outro que tá lá. E aí você começa a perceber que visão de longo prazo e futuro tem a ver com construção e preparação. Eu tô vendo minha esposa grávida agora, ela entrou no sexto mês, tá entrando no sexto mês agora. Imagina, cara, eu descobri que tava grávida ontem e já tá no sexto mês. Daqui a pouco tá no nono nasce. São nove meses pra nascer. Então eu digo que o diamante é quase um bebê, né? Que é de seis a nove meses, em média, um diamante pra nascer. E quando o diamante bate, Fih, você acabou de nascer. Você acabou de nascer. Agora vem o amadurecimento, vem começar a caminhar, vem começar a aprender. Eu acabei de fazer cinco anos na RinoD. E eu falei pra minha equipe no treinamento que a gente teve lá em Brasília agora, eu acabei de me formar. Eu acabei de me formar na minha faculdade. Agora eu vou começar a exercer minha profissão. Mas, cara, eu ganhei seis milhões pra me formar. Em vez de gastar duzentos mil na faculdade. Eu não sou contra a faculdade, eu tô dizendo só a minha história. Agora imagina, por que que você vai ganhar muito dinheiro nesse negócio? Porque você vai fazer pessoas ganharem dinheiro. Quando eu comecei nesse negócio, a gente devia cem mil. E a Samara falava assim, amor, conta tal, amor, conta tal. E a minha cabeça era assim, relaxa, eu preciso fazer minha mãe ganhar dinheiro, fulano ganhar dinheiro. Mas amor, nossa conta, eu... Calma, fulano vai ganhar dinheiro, beltrano vai ganhar dinheiro, a conta vai se pagar. Isso sempre teve muito claro na minha cabeça. Se eu ajudar o suficiente número de pessoas a realizarem os sonhos delas, eu vou realizar todos os meus sonhos. Só que sabe qual é o mais louco? Você vai realizar várias pessoas serem imperiais. E isso vai te levar a Tchul, a Tri e a Titã. Ah, mas o Evandro chegou em seis anos. Eu acredito numa coisa, Deus colocou uma pessoa na Terra pra chegar em seis anos pra provar pra todo mundo, é possível você chegar, não importa o tempo, porque de coração, se levar 20 anos da vida pra ganhar 600 mil reais por mês, aonde existe isso no mercado tradicional? Aonde? Gente, nós ganhamos muito dinheiro. Você quer ver uma coisa? Duplo diamante, tem duplo diamante aqui? Tem, não tem? Quantos pontos vocês fazem? 300 e quanto? Me dá um exemplo. 310. Olha que louco, ele faz 310 mil pontos, vamos arredondar aqui numa conta muito fácil, muito fácil, vamos colocar pra dois. 600 mil reais em média movimentação mensal vezes 12, a gente tá falando de 7 milhões e 200 mil reais. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Quem você conhece fora da Rinode que movimenta 7 milhões e 200 mil em produtos por ano? Ninguém. todo mundo que tem um duplo acima, sim ou não? Sim ou não? E por que você respeita o cara do mercadinho da esquina mais do que seu duplo? Ele movimenta 7 milhões e 200 mil por ano de produto que é mais do que qualquer outra coisa. Eu tava vendo um documentário de um cara que vende taco de beisebol nos Estados Unidos. Ele movimenta 1 milhão e meio de dólares. 1 milhão e meio de dólares. Se a gente colocar dá mais ou menos 6 milhões. E ele é tipo o cara da parada nos Estados Unidos. Eu olhei e falei, mano, o duplo diamante movimenta mais. Mano, entende uma coisa? Um dos maiores fornecedores de taco de beisebol dos Estados Unidos movimenta menos do que um duplo diamante. Existe uma coisa que as pessoas não entenderam lá fora. Aqui dentro nós temos o fator Rinode. Erick, você tá dizendo que a gente não tem uma habilidade pra construir? Não, a gente pode até ter. Mas eu vou te dizer de mim. Erick, basta os bit em cu. Se eu saísse da Rinode, eu não ganharia o mesmo dinheiro que eu ganho hoje. Porque não tem um fator Rinode. Existe algo muito, cara, muito forte aqui dentro que a gente ganha dinheiro sendo amador. E, cara, eu fico tão feliz, mano, que a gente ganha tanto dinheiro sendo amador. Imagina quando a gente fosse profissional. imagina quando a gente foi profissional nesse negócio. Cara, ganhar dinheiro na Rinode é muito fácil. Só que hoje eu quero te ensinar um outro termo pra você aprender. Fazer dinheiro. Nos Estados Unidos não existe o termo ganhar, existe o termo fazer. Make money. Ou seja, o dinheiro ele é feito através das suas atitudes. Quando a gente pensa em ganhar dinheiro, a gente não quer fazer nada e receber. mas não, a gente tem que fazer. Olha que louco uma conta que eu fazia e quem tá na minha equipe há mais tempo sabe disso. Quem aqui gostaria de aumentar tipo 5 mil teu bônus no celular de um mês pro outro? Você sabia que no meu aniversário em 2014 eu cheguei e falei assim eu vou ganhar 14 mil reais a mais? Porque em agosto de 2014 eu ganhei 21 eu falei cara, eu vou ganhar 35 mil no meu aniversário. No mesmo aniversário. Ah, como? Simples, eu fiz uma conta de quantas pessoas tinham que entrar, quantos pontos eu tinha que movimentar e a gente bateu a meta. Quantas pessoas tem que entrar no teu time hoje pra você crescer o teu negócio e ganhar 5 mil a mais? Ah, Eric, mas vai dar trabalho fazer dinheiro. A gente tá esperando acontecer. A gente tá esperando acontecer. Deixa eu te contar uma outra história minha. Isso pode acontecer com vocês, mas vocês tem que estar preparados. imagina o seguinte, se você tiver um campo do tamanho desse navio e você puder plantar sementes, quantas sementes você plantaria? Uma ou várias? Uma ou várias? Ótimo. Então vem comigo. Quem conhece a parábola do semeador? Imagina o seguinte, a Bíblia fala que ele saiu a semear, jogou a semente, 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 uma os pássaros levaram, o outro os espinhos levaram, pegaram, o outro caiu na terra, o outro caiu na pedra, o outro caiu no meio do caminho, mas alguns caíram em terra? Olha que louco, isso que eu vou te dizer pode salvar tua vida hoje. Caiu na terra fértil. E quando caiu na terra fértil, ele cresceu quanto? 30, 60 e 100 por um, sim ou não? Olha que sacada que eu tive nesse negócio há algum tempo atrás. Se a semente deu 30, 60 e 100, o que Deus está ensinando pra gente? Todo downline que você colocar vai te dar 30 por cento, 60 por cento ou 100. E não adianta você implorar. Porque os 30 por cento é o 100 por cento dele. Então talvez você está tentando mudar de nível, mas aquela linha está te dando a mesma pontuação um ano. Quem está desse jeito? É o 100 por cento dele, mas é 30 pra você. Ou aquela linha está lá e é 60 por cento, mas é o 100 dele. E o outro é 100 por cento, está igual a você. Mas o que eu observei? Eu tenho o poder de fazer uma semente brotar mais do que a capacidade dela? Sim ou não? Mas qual é o meu poder? Continuar semeando. E aí se você analisar as empresas do mundo, e aí vocês têm que entender isso porque vocês têm uma visão hoje só de Grupo Rinode. Grupo Rinode é a única empresa do mundo que ganha mais de 50 mil com três linhas. Você olha as outras empresas, o cara paga 50 mil, quantos direitos você tem? Fazendo. Ah, uns 35. 25. 30. 40. Aí chega num triplo da Rinode. Quantas linhas você tem? Ah, três boas e dois master. Dá muito dinheiro esse negócio, mano. Então, quando eu lembro do Sanzo, quando eu lembro do Alê, da Cris, do Leandro e toda a família, eu falo assim, mano, esse povo gosta de pagar bem. Só que quando a gente olha lá pra fora, gente, presta atenção numa coisa, a gente não consegue enxergar, sabe por quê? Nossa visão é limitada. Olha pro mar lá, você consegue ver o quê? Linha, a linha do horizonte tem 5.6 quilômetros. Agora, pensa comigo, se eu estou vendo a linha do horizonte e o Sandro tá com o navio dele e a família dele daqui 4 quilômetros, eu enxergo esse navio? Sim ou não? Mas eu enxergo 5.6 quilômetros pra frente? Então eu aprendi uma coisa, a minha visão nunca vai ser maior do que o meu líder. Por que eu questiono ele? Eu não tenho essa visão da linha do horizonte. Sabe o que é o seu líder nesse negócio? Ele tá falando assim, você tá num caminho e lá tem uma esquina. Seu líder tá lá na esquina e falando, vem cara, vem cara. Aí você falou, não mano, tem uma esquina aí, eu não sei o que tem. Ele tá falando, eu já sei o que tem cara, vem, vem, vem. Não cara, deixa eu cuidar desse cara aqui. Vou te dar uma outra dica hoje. Você não é um gerador de energia, você é amplificador de energia. Toda vez que você tenta colocar energia em pessoas que não querem, eles sugam a tua energia. Toda vez que você pega a sua energia e coloca onde existe trabalho, você potencializa e explode o teu negócio. Você não é um gerador, você é um amplificador. Eric, como eu descubro se eu tô gerando ou amplificando? Simples, você tá trabalhando com quem reclama ou com quem trabalha? A nossa tendência é ajudar quem reclama. Essa é a nossa tendência, quando na verdade eu devia ajudar quem trabalha. Ah, Eric, mas eu tenho uma linha aqui que tá explodindo. Ótimo, coloca energia, faz o cara te passar, virar tristaz, aí você fala, beijo, deixa eu fazer as outras linhas. Você vai ficar triste, tiver um tristaz abaixo? Não! Então eu observei uma coisa, olha que louco, quem já ouviu falar em Warren Buffett? Perguntaram uma coisa pra ele, por que que a sua estratégia de investimento é tão simples, tão simples e ninguém copia pra ficar rico? Resposta dele, porque todo mundo quer ficar rico em um prazo curto. Quando a riqueza é medida por? Anos e anos. O que eu tô te dizendo é que hoje o grupo RinoD, ele é isso aqui, ó. Eric, como assim? Vou te dar um número. Quanto faturou o grupo RinoD? 2 bilhões e meio, sim? Nosso faturamento máximo? Beleza. Sabe todo o nosso mercado hoje? Quais são os segmentos que a RinoD tem hoje? Ótimo. Somando todos esses mercados hoje, a gente tá fazendo parte hoje de um mercado de cerca de 101 bilhões de reais. A gente faturou 2,5. Isso dá, vamos arredondar? 2,5%. A gente tem um mercado de 97,5% pra pegar. Agora, olha que louco. Desses 97,5%, pensa nas empresas. Alguma dá a Hand Rover Evoque? Não. Alguma dá BMW? Alguma faz milionário? Alguma fez um cara ganhar 30 milhões? Alguma freta dois navios? Então, me dá um argumento lógico pra gente não pegar 97,5% nos próximos 20 anos. Você tá entendendo? Agora, eu vou te falar outra coisa. Eu estou te falando do mercado que a gente vai pegar aí, cara, 50 bilhões no Brasil. Qual dessa parte é o teu time que vai faturar? É isso que você tem que pensar. Quantos viram o negócio rodando aí rumo a um milhão de ativos? Quantos viram isso? Deixa eu te falar. Nosso recorde de ativos foi 300 e poucos mil. A gente tem aí 700 pra pegar. Quantos ativos serão do teu time? Você já tem esse número? Você já escreveu esse número? Cara, eu quero... Eric, quantos ativos você tem? Pra ganhar o que eu ganho, você vai ter que ter em média 5 mil ativos. Ah, Eric, eu quero ganhar... Quantos aqui querem ganhar 200 mil ativos todos os meses? 50 mil ativos. Coloca esse número pra você. Você tem que trabalhar pra crescer. Mas como que cresce a nossa equipe? Como? Cadastrando. Então, pensa comigo. Se eu tenho um mercado, se eu tenho um mercado e eu quero faturar mais, eu aumento o preço do meu mercado ou eu chamo mais clientes? Chamo mais clientes, sim ou não? Sim. Eu comecei a entender algo. Quem é o cliente real da RinoD? O consultor. A gente pega na franquia, nós somos o cliente real. Quem são os nossos clientes? O que eu... A pessoa que eu vendo e a pessoa que eu ca... O cadastro é uma venda de produtos? Sim. Sim ou não? Sim. Agora, se eu vendo produtos em atacado, eu ganho mais dinheiro ou menos se eu vendo no varejo? Atacado. Atacado eu não vou ganhar mais? Sim. Então, o que é isso? Um novo patrocínio. Se você patrocinar uma pessoa por mês nos próximos 5 anos, você cadastrou 60 direto. Sim ou não? Sim. Na média do nosso amigo Daniel Shoa, que nunca erra, que é o cara dos números, você bate triplo diamante 5 anos e ganha 50 mil. Tá ruim? Tá bom demais. É possível cadastrar uma pessoa por mês? Sim. É possível cadastrar duas? Sim. Opa! Se você cadastrar duas durante 5 anos, você é imperial diamante. Por que a gente não chega? Porque a gente não tem disciplina e constância. A coisa mais difícil é ter constância. 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 Mas, Eric, é porque se eu cadastrar, eu não tenho tempo pra cuidar. Aí é que você encontrou o maior erro da sua vida. Você não cuida. Quem cuida é o sistema, os áudios e o livro. Ah, Eric, mas eu tenho que acompanhar o cara. Ao contrário. Vamos reverter? Se eu tiver errado, meu presidente, me dá um cascudo. mas eu nunca vi, eu nunca vi alguém dizer eu acompanhei fulano e ele deu sucesso. Não, eu vejo. Esse cara tava conectado no sistema e ele teve sucesso. Então, diamantes e líderes acompanham o sistema e se tornam bem sucedidos. Não é o cara que você fica no pé. Porque o cara que você fica no pé não te dá valor, te acha um chato e para de fazer o negócio. Mas, Eric, diamante. Diamante se acha ou diamante se forma? Quem acha que diamante se forma? Quantos acham que diamante se acha? Olha que louco. Vamos trazer para a vida real? Você tá lá no garimpo de diamante. Pá, pá, pá. Aí você tira um monte de pedra, acha uma pedrinha, acha outra pedrinha, acha outra pedrinha. Leva todas elas para um processo de pressão. Sim ou não? Sim. As que quebram são diamante? Não. E as que não quebram? Não. Você formou ou você lapidou? Não. Então, diamante, ele não se forma. Ele se acha uma pedra bruta, é lapidado no sistema. E o que quebra não era diamante, era pedra. Então, o cara aqui, ele tá no sistema, ele vai se lapidando. Ele já é um diamante. Quando eu olho para os caras da minha rede, quando eu olho, cadê? O Juliano aqui, um garoto que acabou de bater duplo, entrou no grupo Rinodê, que idade você tinha? 20 anos de idade, vendeu um iPhone para entrar no grupo Rinodê, com 23, tá com duplo diamante. Pensa, eu entro para um garoto desse, com 20 anos, vende um iPhone, nós formamos esse cara? A gente achou um cara que foi lapidado no sistema e hoje é duplo diamante, porque aos 20 anos, ele já era diamante. Quando eu entendo isso, eu entendo uma métrica muito fácil, que o meu amigo Daniel Ushua também me ensinou. A cada... Cada um, tá no retorno de tudo aqui? A cada 10 pessoas que eu falo, quantas cadastram? Uma. A cada 10 que eu cadastro, uma faz. 3 é mais ou menos, uma a duas é certeza que vão desistir e 1 vai fazer de verdade. Então, pensa comigo, se eu preciso achar pessoas que fazem de verdade, a cada 10 que eu falo, 1 cadastra. A cada 10 que eu cadastro, 1 a 2 é certeza que vai desistir, 3 a 5 é mais ou menos, 1 vai fazer de verdade. Então, se eu quero achar 60 linhas boas, quantas eu tenho que cadastrar? 600. Nossa, Eric, tudo isso? Não, você pode cadastrar 10 e ficar lá tranquilo. Eu tô te dando um número pra você ser titã. Mas, Eric, quantas linhas boas eu tenho que achar pra eu poder já bater um 3 stars? 20. 20 tá bom. Mas pra achar 20, quantos diretos? 200. Pra achar 200, quantos planos diretos? 2 mil. Eric, mas eu não conheço esse tanto de gente. Então, grava uma outra frase na sua cabeça. A maior parte do teu negócio vai ser construída por pessoas que você nunca viu na vida. Porque se você pegar a minha rede, são pessoas que eu quase nunca tinha visto. São pessoas que eu quase nunca tinha conhecido na vida. Quase nunca tinha conhecido. tem um cara ali atrás, Gesiel, acabou de bater diamante elite, tá fechando já pra poder ganhar o carro. Eu nunca vi esse cara, ele trabalhou na fazenda, Luiz Eduardo Magalhães. E hoje produz mais de 100 mil pontos pra mim, Luiz Eduardo, na Bahia. Um cara que foi achado lá na, sei lá, décima geração. Teve que levar pra achar o diamante. Então, eu começo a observar que existem algumas coisas. Se eu entendo que o maior pilar do meu negócio é sistema e as pessoas vão sair querendo ou não, vai sair gente do nosso negócio? Sim ou não? Sim. Óbvio, você tem que entender isso. Você tem controle sobre isso? Não. Qual o teu controle? Continuar? Semeando. Semeando e fazendo. Só que pensa, se você tiver 10 linhas e uma decide sair, isso te afeta? Não. Se você tiver 3 linhas e uma decide sair? Sim. Muito. Então, você tem que tomar cuidado com isso. A construção da sua lateralidade vai te trazer segurança no teu negócio. Na verdade, vai te trazer dinheiro. E a profundidade vai te trazer segurança. Olha só que louco que eu aprendi quando eu fui muito novo nesse negócio. Quem quer ter uma linha de diamante te dando mais de 50 mil pontos todo mês? Você tem que ter de 3 a 4 diamantes na mesma linha. Ela vai te dar em média 50 mil pontos todo mês. No mínimo. Ah, Eric, eu quero uma linha de duplo. O Evandro falou pra mim assim, você tem que ter 3 duplos numa linha pra no mínimo ter 1. Porque pode oscilar os negócios? Sim ou não? Sim. Árvore balança, gente, sim ou não? Sim. As folhas caem, os frutos caem, sim ou não? Sim. Ser humano também é instável. Quem aqui, seja sincero comigo, já passou 1, 2 meses trabalhando um pouco porque teve um problema em casa, o filho ficou doente, ou brigou com a mulher, alguma coisa assim? Quem já teve? Porque foi de pé. Mas, ó, vem comigo. Tem N fatores. E eu não tô te falando de certo ou errado, eu tô te falando que vai acontecer. Exemplo, pensa comigo. Meu filho vai nascer em junho. Provavelmente, em junho pra julho, eu vou estar mais focado em quê? Na família. Na família. Isso é um fato incontestável. Concordam comigo? Sim ou não? Mas o meu patrocinador tem umas outras linhas que talvez se a minha vai crescer 5%, porque eu tirei o pé, as outras linhas vai crescer 20%, porque o cara tá com o pé embaixo. E isso significa porque o fulano é ruim? Não. Significa que as pessoas são instáveis. E cada um tá numa fase da vida. Então, se você tiver várias linhas e uma profundidade com vários líderes, você tá criando um negócio sólido e duradouro. Duradouro pra quê? Pros próximos 30 anos aonde vai entrar o titã na tua rede. É isso que você tem que entender. Imagina comigo o seguinte, quando eu vejo lá o bebê se formando, cada ecografia ele vai formando o braço, vai formando alguma coisa. São 9 meses. Só que tem o bebê de elefante que demora quanto tempo? 2 anos. Aí eu comecei a falar, falei, por que o bebê do ser humano demora 9 meses, do cachorro é de 60 dias, do hamster, quanto tempo o hamster? 15 dias, parece que dá um monte, né? E aí você fala do coelho e tal e do elefante é 2 anos. Porque tudo aquilo que é mais forte e maior leva mais tempo pra ser construído. E isso é a vida inteira. Então se você quer construir um negócio mais forte e maior, vai levar tempo pra ser construído. Gente, eu tô lado a lado do Evandro. O Evandro só trabalha. O hobby dele é trabalhar, a diversão dele é trabalhar e o lazer dele é trabalhar. Ah, Evandro, você cadastrou, gente? Pum, pum, pum. Quando eu olho o cara lá com, sei lá, 5, 10 linhas acima de 1 milhão de pontos, eu falo, Jesus abençoa e traz o meu. Me soa assim, eu vou trabalhar mais. Mas isso é uma inspiração. E quando eu vejo, cara, de coração, que eu vejo a família Rodrigues, Sandro, toda a família, Lessandro, Leandro, todos eles acordando cedo, 8 horas tá lá, sai de lá 10 horas, eu falo, cara, será que a gente tá trabalhando? Sabe por quê? Porque hoje nós temos uma empresa de 2 bilhões e meio. Mas pra gente levar essa empresa pra 10 bilhões, a gente precisa de profissionais lá na rua que são donos de uma empresa de 2 bilhões e meio. Você tem um senso de pertencimento de dono dessa empresa? Porque às vezes a gente tem medo de falar. Medo de falar desse negócio e como esse negócio vai mudar não a sua vida, mas a sua vida da sua família inteira. Ah, Érica, mas eles não entraram. Relaxa. Se eu não tivesse tomado a decisão, a vida da minha família inteira não teria transformado. Inteira. Meu tio ganhou 1 milhão e 700 mil. Meu irmão e minha mãe ganharam mais de 1 milhão e 800. E se eu tivesse dito não quando eles me disseram pra dizer não? Gente, meu tio tá ali atrás, policial do BOP, da Patama de Brasília. Ele queria prender o Evandro. Porque ele disse que o Evandro tava enganando o sobrinho dele. E hoje o cara é duplo elite, ganhou uma BMW e tá no cruzeiro. A filha dele chegou. O que que eu quero te mostrar? O que que eu quero te mostrar? Que o que você tá construindo hoje, talvez você não entenda o tamanho disso. Mas o seu filho vai te superar, cuidar de tudo isso e ser muito melhor do que você. Já viu aquele garoto que nasce numa família e o pai ensina ele a ser empreendedor, ensina ele e ele, cara, destrói o mundo? Tipo, velho, explode. Já viu? Sim ou não? Alguns casos. Esses vão ser nossos filhos. Não foi a gente, mas vai ser nossos filhos. Meu filho com 11, 9 anos, eu quero que ele tenha um primeiro negócio dele pra você ter ideia. E já vou treinar ele pra falar, velho, tem um patrimônio aqui, filhinho, quando você tiver 18 anos, papai vai te dar uma rede que fatura 3 bilhões por ano, então você vai ter que cuidar dela. Ó a visão de futuro. 3 bilhões por ano, já tô lá, E hoje eu tô só nos 60 milhões por ano. Eu tô olhando 3 bilhões por ano na rede. Por quê? Porque eu quero uma fatia daquele número que eu passei pra vocês. Só que pra isso é todos os dias de trabalho. é fazer o que vocês fazem. É a gente tá aqui dando treinamento, falando. E às vezes o pessoal acha que os imperiais, que o Sandro, a gente tá lá no Yacht Club com festa. Cara, todas as vezes desse navio, eu só vejo um tipo de conversa no Yacht Club. Futuro e crescimento. Todas as vezes que a gente tá junto é pra falar de futuro, crescimento e novas ideias. Futuro, crescimento e novas ideias. Futuro, crescimento e novas ideias. Yacht Club é legal pra caramba, mano. Mas acho que a gente mais usa é pra conversar. Futuro, ideia, crescimento. Futuro, ideia, crescimento. E uma coisa eu te garanto, você pode fechar o olho que os teus sonhos estão sendo cuidados pela melhor gestão do Brasil. Isso você pode ter certeza. E o que eu quero te mostrar é que lá fora, lá fora, isso aqui é utopia. E a gente não pode se acostumar. Às vezes você veio pra esse navio mais um navio. Irmão, irmão, o que que é a experiência? O que que é esse navio pra você, Job? O real. O cara top recrutador, Safira, tá aqui. Mas tomou uma decisão, velho, tipo, mano, e ele tá louco, filho. E cada vez eu frito mais. Será que a gente tá deixando o pessoal só tá no navio ou se a gente tá falando, velho, esse só o primeiro. Vamos trazer mais gente, vamos trazer mais gente, vamos trazer mais gente. Porque trazer mais pessoas pros eventos significa crescimento. E sabe quando a gente entra numa zona de depressão, uma ansiedade ruim, quando a gente não cresce. Amigos, vocês podem chegar a ganhar 100 mil, mas se você não tiver progredindo, 100 mil vai te deixar triste. Porque não é dinheiro que traz crescimento. Nós somos seres evolutivos. Se a gente não tiver progredindo, 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 a gente não vai chegar lá. E o convite que eu quero te fazer, o pedido que eu quero te fazer, cara, pela família Rodrigues e por todo mundo, cara, hoje, hoje, grava vídeo pra cinco pessoas, no mínimo, se você não gravou ainda, que são as cinco pessoas que você vai se comprometer atrás delas ano que vem. No mínimo, que você vai dedicar o seu ano que essa pessoa tá conectada. individual, falando o nome. Porque, gente, a gente que é imperial, mano, quantas vezes eu chegava na cabine, por que meu braço tá doendo mesmo? Aí eu falava, ah, porque eu fiz 50 vídeos. Cancun agora? Mano, eu fiz tanto vídeo, velho. Meu braço tá doendo, vai ser troca de braço, aí você fica assim, daqui a pouco parece que você tava cinco horas na academia. Mas é isso mesmo. Isso aqui é uma viagem também de trabalho. pra você usar a inspirar essas pessoas a viverem sonhos. A inspirar essas pessoas a viverem isso. Sabe por quê, gente? De coração, vocês têm um negócio, sim ou não? E pra seu negócio crescer, essas pessoas têm que crescer, sim ou não? Então você é dono do seu negócio. Você vai depender só do vídeo da Rinode? Você é dono do teu negócio. Você vai esperar o vídeo da Rinode daqui três meses e perder o momento? Não, irmão. Vou te dar uma dica. Quem quer levantar como top de hoje pra amanhã? Quem quer? Ótimo, vou te dar uma dica. Grava um áudio no teu grupo super entusiasmado e fala assim, quem cadastrar um combo top de hoje até amanhã que é o período que eu tô no navio vai ter um vídeo exclusivo meu pra você usar no fechamento de todas as suas APMs direto do navio. Mano, eu já levantei combo assim. Simples. E você pega o vídeo fala, fala o teu nome. Fala, galera. Você que tá assistindo essa apresentação com o André agora meu nome é Eric Basso sou diamante do grupo Rinode alguns anos atrás eu não imaginava isso eu não conseguia viajar eu não tinha dinheiro pra viajar eu não tinha estrutura eu não tinha nada mas eu tinha um sonho um sonho que seria possível mudar a minha vida possível mudar a minha vida pra não ter mais medo de ficar pobre medo de prejudicar a minha família ou medo de brigar com a minha família por condição financeira e eu quero te dizer uma coisa eu estou no navio da Rinodei com mais de 10 mil pessoas mas eu tô voltando agora eu quero te encontrar eu quero fazer um segundo encontro com você pra você ter uma visão macro do que é esse negócio que se tornou o maior negócio da América Latina vai se tornar o maior negócio do mundo e nós temos ainda um mercado pra construir e pegar uma fatia de bilhões e é sobre isso que eu quero te falar sobre uma empresa que vai colocar dinheiro no teu bolso não ter mais medo de ficar pobre não ter medo das pessoas te criticarem e te trazer pra essa viagem ano que vem comigo porque eu tenho uma meta trazer 5 pessoas e você que tá assistindo pode ser uma delas te espero quando eu voltar na próxima reunião mas esses 5 aqui usa eles no seu fechamento pra ver se você não fecha quais são as únicas coisas que fazem as pessoas fazer algo medo ou prazer elas fazem mais por prazer ou pelo medo por isso que eu me tornei um exímio fechador porque eu uso medo e uso mesmo eu tô mentindo sim ou não gente imagina comigo quem aqui só tem quem aqui antes da RinoD tinha apenas uma fonte de renda se você fosse demitido ia dar problema em casa as contas esperam ia brigar com a mulher talvez porque faltou dinheiro e vice-versa o conge seu filho ia ter que sair da faculdade seu filho ia ter que sair da escola você não ia poder pagar o plano de saúde então é sobre isso que eu tô falando você vai colocar o sonho da tua família apenas no chefe te paga teu salário ou você vai começar a construir algo comigo pra não depender só desse cara o futuro tá do nosso lado e lá fora tá cheio de gente que não sabe o que é RinoD neste navio o garçom falou pra mim assim o que é que é RinoD você é brasileiro? sou beleza cheguei cara a gente tá no navio só de RinoD o povo não sabe o que é RinoD só sabe o nome ei vai vir a RinoD pro navio o povo sabe o nome mas não sabe o que é não sabe o que é eu tô fazendo uma coisa desde o dia que eu entrei nesse navio eu entro no elevador quem já me viu no elevador sabe disso eu pergunto esse negócio de RinoD funciona é? mano de coração acho que uns dois elevadores eu vi o cara falando assim velho funciona pra caramba mudou minha vida e tal os outros é né acho que sim tipo os caras sabem quem sou eu mas será que você perdeu esse brilho no olho esse engajamento essa energia olha pra sua direita olha a pessoa pra sua direita olha a pessoa da sua esquerda um vai virar imperial o outro vai parar parar eu tô falando estagnar qual é o imperial e qual que vai parar? não sei isso que eu acabei de fazer mexeu com vocês sim ou não? agora faz na APN olha pra pessoa da direita olha pra pessoa da esquerda um vai passar problema financeiro e ser pobre o outro vai entender esse projeto e fazer qual dos dois vai ser você? você entendeu que eu acabei de jogar o medo em você? acabei de ensinar eu acabei de te ensinar isso funciona não importa e lá fora sabe o qual é o medo de todo mundo? perder o emprego e não tem como sustentar a família chega pro amigo meu e falou assim cara você já conversou com alguém sobre o seu próprio medo de perder o teu emprego e não ter como cuidar da sua família? eu não sei vocês mas eu tomei uma decisão eu não tenho negócio eu ganhei 6 milhões nesse negócio faço uma média de 2 milhões e meio eu tomei uma decisão eu não tenho negócio eu vou construir tudo de novo eu vou fazer tudo de novo sabe por quê? porque senão eu tô sendo omisso com essas pessoas eu tô sendo omisso nosso presidente falou cara positividade energia brilho no olho tem show é festa quantos aqui ficaram na festa ontem? se divertiram bastante? é isso cara grava um vídeo pro teu amigo mano olha só quem tem um amigo que gosta de festa? qual teu amigo gosta do Elen Salfadão? grava hoje e fala mano olha isso eu queria que você estivesse aqui comigo mas eu te amo mas deixa eu curtir o show aqui e depois eu falo contigo só isso aí você no ano que depois quando chegar você fala assim velho descobri uma coisa talvez o Elen Salfadão vai estar ano que vem lá e dá tempo de sair pro navio comigo começa a brincar começa a jogar eu costumo dizer que no nosso negócio a gente tem que cavar o pênalti cava o pênalti cara joga a curiosidade e cava o pênalti começa a falar com as pessoas começa a falar com seus amigos começa a falar com as pessoas da rua quem aqui entrou nesse negócio por uma pessoa que não conhecia? olha aí velho olha que louco você precisa tem um cara ali que é diamante da minha rede Denis Andrade minha esposa viu esse cara um dia no trabalho um dia um dia minha esposa trabalhou com ele um dia e ela falou assim você tem que conversar com meu marido porque ele é isso e isso e isso cara hoje é meu diamante tá aí crescendo explodindo essa parada já ganhou mais de 400 mil reais em 5 anos ele ganhava mil e trezentos no outro negócio no trabalho dele se você colocar pra olhar esses mil e trezentos ele teria ganho 70 mil e 5 anos ele ganhou mais de 400 foi bom? por um dia com a minha esposa que ela foi trabalhar lá um dia um dia quantas pessoas você conhece todos os dias que você não fala? amigo pra eu abrir pra perguntas e respostas um pouquinho eu quero deixar você essa última frase que você pense nisso você não sabe como o próximo imperial da sua rede vai ser apresentado a você fale com todo mundo